Oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, algumas pessoas que me seguem no Instagram já viram que eu estou aqui em Curitiba, eu precisei vir pra cá porque a ônibus lá de Peruíbe não tem pra outros lugares, só tem aqui pra Curitiba, Florianópolis, acho que porque tá descendo, né? Então vem de São Paulo, passa por Peruíbe e acaba vindo aqui pro sul do país. Então tinha pra Florianópolis ou então tinha pra São Paulo também, né? Mas pra eu estar com duas malas pesadas, mais mochila, ia ter que descer em Jabaquara, fazer toda aquela transitada da rodoviária que lá é muita gente, né? Muita gente. Aí eu acabei optando por vir aqui, falei, fica uns dias em Curitiba, depois eu vejo pra onde eu vou. Então eu não vou ficar aqui o mês todo, eu vou ficar só uns dias aqui e depois eu vou viajar de novo. Daí vocês vão acompanhar onde que eu tô indo. Eu vou mostrar o apartamentinho que eu estou aqui. Quando eu cheguei, eu peguei um no mesmo prédio, só que era no 15º andar, uma graça o apartamento também. Só que como Curitiba tá bem frio, eu acabei optando por pegar esse apartamento até um pouco mais ali, um valor um pouco mais elevado do que eu pago sempre, até pelo conforto do ar-condicionado porque eu sabia que Curitiba ia fazer frio esses dias aqui, né? Então eu acabei pegando esse apartamento lá, tava escrito ar-condicionado, falei, bom, tem quente e frio, né? A gente geralmente pensa isso porque Curitiba é uma cidade fria, né? Então eu acabei pegando esse apartamento do 15º ali pelo fato de ter ar-condicionado. Só que eu cheguei lá, depois que eu tomei banho, tudo, eu liguei o ar, não esquentava, não esquentava, não esquentava. Aí eu falei com o dono do apartamento, com o host, né? E ele falou pra mim que só tinha o ar frio. Daí eu falei, ah, só o ar frio, 13 dias que eu vou ficar aqui vai ficar complicado, né? E ele falou, não, se você cancelar agora e sair hoje, ainda eu cobro só a lavanderia que você usou, as toalhas, né? E porque o Airbnb não devolve, né? Depois que você entra, ele tem um período ali só que ele faz a devolução e ali tinha devolução só parcial. Ele falou, não, eu devolvo integral, mas você tem que sair agora, né? Aí eu dei sorte que eu falei com outro host, que eu já tinha até me hospedado num apartamento dele e só que era num outro endereço, né? E aí eu acabei falando com ele, ele tinha esse apartamento livre aqui e acabei, ele me recebeu no mesmo dia, fiz, eu acabei fazendo um check-in aqui, dez e meia da noite, aqui nesse apartamento e aqui é o ar frio e quente, né? Então é um pouco mais de conforto, né? Porque como eu falei pro host do outro apartamento, que o apartamento é uma graça, tudo cheirosinho, tudo mais, pra mim eu peguei esse apartamento justamente pelo conforto do ar, né gente? Pelo fato de ter esse conforto, de estar mais quentinho aqui em Curitiba, né? E aí ele falou, não, não tem problema, eu devolvo pra você e acabei vindo pra esse, vou mostrar pra vocês agora, só que já tô aqui há dois, três dias, né? Então já tá bagunçado o apartamento, quer dizer, eu dei uma arrumada nele agora, mas já não tá como quando eu chego, já tá ali com a minha, com os meus vestígios aqui, né? Mas assim, o apartamento é uma graça, os funcionários aqui do edifício fantásticos, realmente aqui eu indico pra vocês, e até esse apartamento que eu cheguei aqui, tinha bombonzinho pra mim, tinha mimos, entendeu? Quer dizer, tinha água na geladeira, né? Que quando você chega, às vezes chega à noite, não tem onde comprar uma água, né? Então tinha água na geladeira, tinha bombonzinho na cama, quer dizer, é um outro, até era mais barato, acho que deu R$100 ou R$200 mais barato do que o outro, então acabei trocando, mas acabei trocando o bom pelo melhor, né? Então aí pelo menos realmente teve essa troca boa aqui pra esse apartamento. Vou mostrar pra vocês, assim, tá dando pra eu trabalhar, quando tem algum barulhinho aqui no andar, eu desço no home office, que aqui tem três home offices, na verdade, tem uma sala de reuniões, tem o home office e tem o co-working, né? Onde você pode descer, tem ali a internet, cadeiras pra você trabalhar, tudo, então eu prefiro trabalhar aqui sozinha, né? Aqui dentro do apartamento, porque eu sou muito antissocial, né? Eu prefiro a minha privacidade, mas quando tem um barulhinho ou outro no andar, que é raro, também não é todo dia que tem, eu desço lá no co-working ou então eu desço no home office, que também dá pra eu trabalhar do mesmo jeito. E aqui, quando eu não estou gravando as aulas, né? Que agora graças a Deus consegui, já tô colocando meu trabalho em dia, aí eu acabo trabalhando com coisas que não precisem de ouvir, né? Que não precise do som. Aí coloco o foninho de ouvido e vou trabalhando ali com o que não precisa de usar necessariamente o microfone e também ouvir, né? O que eu estou falando pra editar um vídeo, alguma coisa assim. Então agora chega de delongas, vou fazer o tourzinho aqui, o apartamento é minúsculo, mas é o pequeno notável, né? Tem tudo o que você precisa pra uma estadia. Até eu falei com a moça agora da recepção, falei, olha, eu moraria aqui tranquilamente nesse apartamento aqui, porque tem tudo o que você precisa, que nem agora mesmo fui ali na academia, já fiz minha caminhada ali na esteira, porque como eu tô lavando roupa, né? Tem a lavanderia também, tô lavando roupa. Falei, então hoje não vou no passeio público, mas vou caminhar um pouquinho na esteira. Aí fui ali, fiz 30 minutinhos de esteira, agora tá secando a roupa ali na lavanderia, então vou mostrar aqui pra vocês e depois eu vou buscar a roupa ali que está secando. Então essa é a minha estadia aqui em Curitiba, graças a Deus, é uma boa estadia e vou poder recuperar ali do estresse que eu tive, então, no Peruíbe e na Praia Grande, né? Que foi ali, foi um suplício pra minha vida, foi um resgate de karma, mas já tá resgatado esse karma, né? Então vou virar aqui, vou mostrar pra vocês o apartamentinho, tá? Depois vou lá buscar a minha roupa. Bom, olha gente, aqui a entrada do apartamento, ela é com senha, tá vendo? Aqui você coloca a senhazinha pra entrar, não tem chave, então é bem tranquilo. Colocou aqui, só abre por dentro, não abre lá por fora. Aqui a mesinha que eu deixo pra trabalhar com as minhas, os meus apetrechosinhos, né? Então aqui uma vista geral aqui do apartamento, tem esse sofazinho aqui também que eu usei mais pra colocar minhas coisas, a cama super confortável, bastante travesseiros aqui pra ficar deitado, lendo um livro, alguma coisa, tem esses abajurzinhos aqui, a única coisa que só tem essa tomada aqui, mas eu comprei um T, mas pra mim é até bom que não tenha essa tomada pra usar do lado da cama, porque eu tenho mania de ficar na cama, gente, então pra mim tá sendo muito bom aqui porque eu estou levantando pra trabalhar, trabalhar, eu tenho mania de trabalhar deitada na cama, isso aí acaba com a coluna e não fica produtivo. Então eu senti que levantando pra trabalhar aqui, né? Porque também como não tem a tomada lá, se eu levar o computador pra lá demora, o uso da bateria acaba ficando menor, né? Menos tempo. Então não dá tempo de eu fazer o que eu tenho que fazer, então eu aqui não tem jeito, eu tenho que colocar mesmo o carregador aqui pra trabalhar, então eu tenho que levantar realmente pra trabalhar aqui, então tá sendo mais produtivo. Aqui nós temos a geladeira, né? Quando eu cheguei tinha duas garrafinhas de água pra mim, agora já tem minhas coisinhas que eu comprei aqui, tem um restaurante bem aqui embaixo também, se você não quiser cozinhar, tem um restaurante ali, micro-ondas. A única coisa que eu sinto falta é que ninguém coloque aquela tampinha de micro-ondas, sabe? Aí você coloca a comida que espirra tudo no micro-ondas. Aí tem que ficar limpando, mas se você tivesse aquele pratinho, né? Se eu ficasse mais tempo eu comprava, porque lá no último apartamento eu acabei comprando também que não tinha. Então ninguém compra, ninguém lembra de comprar aquele pratinho pra colocar no micro-ondas. Tem, né, cafeteira também que eu não uso, porque eu uso nesse café. Sanduicheira que eu também não uso, que eu também não como quase pão, se bem que ontem eu comprei um pãozinho ali na padaria que eu tava morrendo de vontade. Aqui meus suplementos, né, que eu deixo aqui pra ir tomando durante o dia. Bastante faca, facas boas, gente. Ai, maravilhosas, viu? Amei. Tudo da Tramontina, né? Super boas facas, que eu coloquei já tudo errado aqui. Tem esse monte de, não sei como é que chama isso aqui, talheres, né? Eu uso pra fazer cozinha. Tábua de carne, tem escorredor. Também não tinha paninho, que eu senti falta, daí eu acabei comprando esse paninho pra passar, né, na pia, tudo não tinha. Pano de chão também, eu senti que não tinha um pano pra cá, só tem esse pano de chão, que é pano de chão mesmo, né, pra você passar um pano molhado. Não tinha, mas tudo bem também, que é só um pouco os dias, né? Se eu fosse ficar mais dias, eu compraria. Aqui tem um local pra você guardar as tuas coisas, tem uns potinhos de plástico pra você armazenar também, coisas. Tem bastante panela, o fogãozinho são duas bocas de indução, mas também é o suficiente pra fazer uma comidinha rápida aqui. Aqui coloquei minhas coisinhas também, olha, que eu comprei, pipoca, que eu gosto de fazer sempre, meu arroz integral e as panelinhas que ficam aqui embaixo, ó. Então, tem as panelas, tem uma panela que eu já fiz um frango ontem, que eu deixei aqui, ó, também tem mais duas panelas. Então, de panela tá bem suprido também, sabe? Tem assim, pra duas bocas tá ótimo. Aqui deixei minhas malas aqui no cantinho pra não ficar atrapalhando, ficou um bom localzinho pra deixar as malas. Bastante prato, ó. Pratos, pratos fundos, se quiser fazer uma sopinha. Aqui tem esse bol que chama, né? Não sei como chama essa tigelinha aqui. Tem duas, só que uma deixei, fiz a gelatina ontem, então tá na geladeira. Tem duas xícaras também que eu gosto pra tomar café, que eu não gosto de tomar nessa xícara menorzinha. Eu gosto de tomar em caneca, sabe? Então, tem duas canecas. Tem taça de vinho que, infelizmente, eu não posso tomar, né? Meu vinhozinho. Tem copos bastante aqui também pra água ou outra coisa. Ali tem uns potes que mais pra quem vai ficar mais tempo, né? Que se quiser colocar as coisinhas aqui, que ali tá mais enfeite mesmo, né? Tomada, acabo usando essa tomada aqui pra carregar meu celular. O lixo tem que reciclar, sempre orgânico e reciclável, né? Esse óleo eu acabei comprando no primeiro dia que eu vim porque eu queria fazer pipoca, mas eu não uso ele. Eu uso o azeite. Então, eu comprei esse óleo de oliva gourmet, que ele é um óleo que dá pra cozinhar, ele é mais saudável no caso do que óleo de soja, mas eu gosto mesmo do azeite. Mas eu comprei esse que também ele é bom também, não é tão prejudicial quanto o óleo de soja, né? Deixa eu mostrar mais aqui. Ah, aqui o guarda-roupa, né? Que você tem cabide, tudo, cobertinhas aqui que quase não precisa porque tem o ar também, né? Se bem que eu não gosto de dormir com ar-condicionado, gente. Eu gosto de dormir com coberta mesmo, que eu acho que fica mais aconchegante mesmo porque o ar fica com aquele... aquela luz, né? Eu não gosto de dormir com luz. Então, eu desligo o ar e durmo com a coberta. Mas assim, durante o dia eu ligo o ar pra ficar mais confortável, né? Aqui eu deixo as minhas coisas, né? Aqui tem roupa de cama, caso precise também. Toalha, deixou dois conjuntinhos de cada, dois rostos e dois banhos. Tem meu jaleco que eu uso pra gravar minhas minhas aulas, que foi super bom ter comprado esse jaleco aqui, porque ele já fica tipo uniforme, mesmo quando eu não quero me arrumar muito pra gravar, eu só jogo ele por cima já tô arrumadinha, né? Então, já deixo ele aqui pra hora que eu gravo o vídeo, eu só coloco ele pra gravar as aulas e já tô pronta, né? Aqui tem a TV que tem Netflix, tem o YouTube também que dá pra assistir aqui. Tem esse enfeitinho aqui bem bonitinho também. Aí o banheiro é bem pequenininho, gente, mas tá bom, né? Tá bom porque é só pra uns dias também, mas ele é bem pequenininho, sabe? Mas é só pra vir também usar o banheiro e tomar um banho, né? Então, o box é bom, o box é grandinho. Aí ali tem pra colocar a toalha de rosto, seria pro banho também, mas como ela fica úmida, eu deixo ela aqui, assim, e abro a janela pra ventilar, né? Aqui eu coloco meu, minha coisinha pro cabelo, tem secador de cabelo pra você também. Lá vai tá bem completo o apartamento, sabe? Apesar de ser pequenininho, é bem completinho. Eles deixaram um sabonetinho, deixaram um shampoozinho. Então, no outro não tinha esses mimos aqui, sabe? E era um pouco mais caro, até 200 reais mais caro. Então, pra mim, eu achei que foi uma troca até, troquei o bom pelo melhor, né? A cama bem confortável, como eu mostrei, a que não tem contato com a rua, o que eu gostei muito porque fica mais silencioso ainda, porque quando você, o outro era de frente pra rua ali, ó. Então, eu acabava fazendo mais barulho. E aqui não. Aqui ele dá de frente pra esse prédio aqui, ó, e é bem silencioso mesmo. É muito bom aqui o silêncio do jeito que eu gosto e mereço, né, gente? Eu mereço um lugar silencioso, porque, ai meu Deus do céu, que sofri naquele, naquela praia grande lá e no Peruíbe, viu? Uma barbaridade. E não é isso, gente. Agora, daqui a pouquinho, eu já vou buscar ali o meu... Ah lá, tem enfeitinhos ali, tudo, relógio, que eu não sei nem se tá certo. A única coisa que o interfone não tá funcionando, ele tá desligado, ó. Mas eu tenho contato ali embaixo com o WhatsApp, né? Então, tudo que eu preciso, eles me avisam pelo WhatsApp. Quando chega encomenda, tudo, eles me avisam. O staff do edifício, muito educado, gente. Ai, como é gostoso, né? Você chegar num lugar que você é bem recebido e num lugar que as pessoas são educadas. Amei, viu? Então, é isso, gente. Vou virar aqui e falar um tchauzinho pra vocês. Então, é isso, gente. Daqui a pouquinho, já vou descer lá, pegar minha roupa que está no... Na lavanderia secando. Deixa um grande abraço e me diga aí se vocês gostaram do meu apartamento. Gente, eu amei. Moraria aqui tranquilamente, viu? Agora, já sei, quando eu vier pra Curitiba, já sei onde que eu vou ficar. Apesar que pra um mês aqui já fica bem carinho também, né? Vai ficar aí uns 3.600 pra um mês, mas se você tem dinheiro, compensa, porque você tá num local super central, na mesma quadra do apartamento que eu fiquei morando quatro meses, que é daquele último que eu fiquei. É na mesma quadra, dá uns três prédios só de diferença. Então, super perto ali do mercado municipal, tudo voa pé, dá pra ir lá no mercado do passeio público também. Então, a localização é fantástica, viu? Então, eu recomendo aqui, sabe? Quem quiser vir, precisar aqui do contato do Airbnb aqui, eu recomendo, porque aqui realmente vale a pena. Então, é isso, gente. Deixo um grande abraço pra vocês. Beijinho, fiquem com Deus. Deixem aqui nos comentários que assunto que vocês querem que eu aborde, caso eu faça um caminho e fala, caso eu faça um caminho e fala lá no passeio público, tá bom? Beijinho, tchau, até o próximo vídeo ainda aqui em Curitiba. Tchau!